Luz da Passarela Luz da Passarela Eu vou dizer pra você A nova loira do tchan É linda, deixa letrar É linda, deixa letrar É linda Pode crer, compadre A nova loira do tchan É linda, deixa letrar É linda, deixa letrar Olha que beleza, ó Que espetáculo, ó Tem 60 de cintura E gostosura Sempre 5 de pontinha É bonitinha 1,70 de altura E segura Mas que loirinha, danadinha Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a loirinha quebrar Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera E por que eu tô falando? Por que? Ela é uma E-Europa E a Planelor Uma avião Ela é uma E-Europa E a Planelor E a Planelor E a Planelor E a Planelor E a Planelor